Atenção papai, atenção mamãe, seu filho ou filha tem entre 10 e 16 anos completos, o Grêmio Recreativo Unidos Jardim Pinheiro está com inscrições abertas para vôleibol. Estamos com dois dias disponíveis da semana para melhor atendê-los, às terças e quintas-feiras, no período da manhã e à tarde. O Grêmio Recreativo Unidos Jardim Pinheiros está situado na rua Pascoal Evangelista, número 23, ao lado do Campo do Pinheirão. Venha fazer parte do nosso time, pois o futuro dos seus filhos estão em nossas mãos!